Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Compras Importadas E hoje é o primeiro vídeo de 2020 Olha só, já estamos há quase dois anos no YouTube E eu queria aproveitar esse vídeo para desejar um feliz ano novo para todos vocês Espero que vocês tenham um ano de muita saúde e prosperidade E hoje a gente vai fazer o unboxing desse smartphone, o Xiaomi 9 Lite Que é um smartphone que promete entregar uma excelente relação de custo-benefício E pode ser encontrado através do link da inscrição desse vídeo lá na Vingood Que é a nossa loja parceira Quem não está inscrito, não deixa de se inscrever E também já deixa o seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer no YouTube Para ter mais visibilidade E vamos falar um pouco desse smartphone para abrir a caixa aqui com vocês E a gente vai ver tudo que ele tem a nos oferecer Então bora, bora começar esse vídeo Bora então fazer o unboxing do Xiaomi 9 Lite Bom galera, agora então vou fazer o unboxing do Mi 9 Lite Bom, na verdade é só abrir a caixa A gente já retirei o smartphone daqui de faz cerca de uma semana Foi quando ele chegou Mas como eu estava em férias no YouTube E também estava em processos de ano natal, ano novo Eu nem pude fazer esse vídeo Mas achei tudo aqui certinho para fazer o vídeo hoje Então, abrindo a caixa do Mi 9 Lite Tá difícil Ah, pronto! Abrindo a caixa do Mi 9 Lite A gente tem então o carregador E temos também o cabinho Que é um cabinho USB tipo C Então para a gente fazer o nosso carregamento rápido no Mi 9 Lite E aí, além disso A gente tem também uma capinha Que vem junto com o aparelho Que é essa capinha aqui Uma capinha que ela não é tão fina Como a gente vê em outros smartphones da Xiaomi Então gostei, acho que é uma capinha boa Mas claro que eu recomendo que vocês comprem uma anti-impact No mercado livre ou na China, enfim E temos também os manuais, né? Que vem junto aqui na caixinha Manuais até bem gordinhos, né? Tem bastante coisa para ver aqui Mas eu não lhe confesso para vocês E temos também a chavinha Que a gente vai utilizar aí Para colocar os nossos dois chips E também o nosso cartão expansível de memória, né? Caso vocês tenham Não é um telefone que a gente possa colocar tudo isso ao mesmo tempo Ele é um telefone híbrido Então a gente tem que escolher Mas enfim É isso que vem então dentro da caixa do Xiaomi 9 Lite Agora então vou pegar o smartphone A gente vai falar um pouquinho de design Para saber tudo que tem a oferecer Pronto! Tá aqui o bichão Olha que bonito É muito bonitão Esse smartphone eu gostei muito Eu queria trazer o branco Mas eles acabaram me mandando o azul, né? Porque como eu falei para vocês Não tinha muito poder de escolha Já que ele estava em falta, né? Demorou bastante para me enviarem Mas eu gostei No final dos contos eu gostei Porque realmente o efeito dele é muito bonito Essa cor aqui então é a Aurora Blue Mas a gente tem mais outras duas cores, né? Que é o branco Que é o Pre-Write E temos também uma cor cinza Que é o Onix Grey Mas gostei bastante Deixa eu dar um zoom aqui Para mostrar para vocês Aqui a gente tem o logo da Xiaomi Que está bem bonito Temos aqui no lado esquerdo A gente tem os botões de volume E o botão de energia Aqui no... Aliás, no lado direito Tá falando errado Aqui no lado esquerdo A gente tem então a nossa gavetinha Para colocar o nosso cartão SIM Deixa eu até abrir aqui Para mostrar para vocês Para vocês verem Que ela é uma gavetinha híbrida Infelizmente, né? Então a gente tem que escolher aí Se a gente vai utilizar dois cartões Ou se a gente vai utilizar O nosso cartão E mais um cartão Exponsível de memória, né? Já estou aqui com o meu cartão SIM Que como eu falei para vocês Já estou utilizando há uma semana Aqui na parte de cima A gente tem, olha só Uma entrada de 3,5mm Que ótimo, né? Então vocês podem utilizar O fone convencional de vocês Que bom, né? Espero que continuem colocando Nesse ano de 2020 Aqui temos então o infravermelho Antena Aqui na parte inferior A gente tem esses alto-falantes E na verdade Eles são só decorativos, tá? Esse é só decorativo Porque esse smartphone Ele tem um sono mono Infelizmente Temos também aqui A nossa entrada para o carregamento Mais antenas E é basicamente isso, tá? É um smartphone bem bonito Bem leve Ele tem 179 gramas somente Isso é bem difícil hoje em dia, tá? A maioria dos smartphones Tem 190 gramas para cima Então quem tem problema de pulso aí O Xiaomi 9 Lite é uma boa opção Eu tenho problema de pulso Então eu posso falar, né? Ele não me cansa muito mesmo Com o uso prolongado Então eu gostei bastante Ele vem com a MIUI 10 Mas já está atualizado A minha MIUI Eu antes já vou mostrar para vocês Mas então agora Bora ligar e bora ver Tudo que o Xiaomi 9 Lite Tem a nos oferecer Pronto, galera A Xiaomi 9 Lite já está configurada Então bora agora desbloquear Para ver tudo que ele tem a nos oferecer Eu já estou aqui com a minha digital Funcionando Está cadastrada E também com os meus dados Faciais funcionando Então bora agora desbloquear Vocês podem ver, ó É bem rápido Vou fazer de novo Bem rápido Bem responsivo Apesar de ser uma tecnologia nova Está funcionando muito bem Aqui no Mi 9 Lite Não sei se é a incrementação da MIUI 11 Que ele já atualizou para 11 Mas ele realmente está muito rápido Essa tela aqui tem então 6,89 polegadas É uma tela super AMOLED Por isso que vocês estão vendo essas cores aí Estão bem bonitas Deixa eu dar um zoom aqui Para mostrar para vocês as cores Como elas realmente são São bem vibrantes Eu gostei muito da tela Acho que ela está no máximo Ele entrega bastante claridade para a gente Deixa eu abrir aqui a Play Store Para vocês verem Mas depois eu vou falar melhor disso também Lá no review Quando eu testar esse smartphone Sobre a luz solar intensa Mas é uma tela bem bonita Eu gostei bastante Essa interface ou tema Sei lá como vocês querem chamar Que vocês estão vendo É a EVLauncher Então por isso que eu estou com essa cara aqui Né? Nesse smartphone Os ícones estão todos redondos E tal A gente tem um menosinho aqui E se eu estou enviando o que ele faz Quem tiver interesse Pode até baixar lá na Play Store Eu gostei bastante desse smartphone Está à primeira vista Ele é realmente muito leve Como eu já falei para vocês E a gente tem aqui dentro A MIUI 11 Que foi atualizada Ele vem na verdade com a MIUI 10 E está ambientado no Android 9 E a gente tem aqui Uma configuração intermediária premium Podemos dizer assim né? Então se vocês clicarem sobre o telefone Vocês vão ter aqui mais informações Mas basicamente Ele vem em tampos Snapdragon 710 De 10 nanômetros A gente tem também Um chip aqui gráfico Adreno 616 E temos 64 GB de RAM E 6 GB de armazenamento interno Vocês também conseguem Uma versão de 128 GB De armazenamento interno Caso tenha interesse Ah! Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês Quando eu estava falando lá Do design do produto É que a gente tem aqui em vidro né? Tanto na parte frontal Como na parte traseira E temos então Proteção com o de lágrima 5 Se eu não falar Depois eu vou modificar Vou dizer que eu não falei Tudo que era importante E aqui a gente tem Uma base toda de alumínio Tá? Então metal alumínio Então é um smartphone bem parrudo né? Que a gente pode confiar Bom galera O Xiaomi Maglite Ele traz esse conjunto tributo de câmeras Onde a gente tem O sensor principal de 48 MP E abertura de f1.8 Ou seja Teoricamente Temos bastante luz entrando aqui E ele provavelmente Vai produzir fotos De excelente qualidade E com bastante luminosidade Inclusive em fotos noturnas Depois a gente tem Uma câmera grande angular Que tem 8 MP E depois Uma abertura de Uma abertura não Uma câmera de 2 MP Que na verdade É um sensor de profundidade Que vai nos ajudar A ter maior detalhamento No modo retrato Temos esse flash LED aqui E basicamente É isso em termos de fotografia Depois eu vou testar Vou trazer muitas fotos No review Mas eu vou tirar uma fotinha Aqui agora Para vocês terem uma ideia Aqui a gente tem também Uma câmera frontal De 32 MP E essa câmera aqui Ela tem uma abertura de f2.0 Então não tem tanta luz entrando A noite não deve ser muito boa Mas também Vou testá-la para o review Então agora Bora tirar duas fotos Uma com as câmeras traseiras E uma com a câmera frontal A câmera selfie Para a gente já ter uma ideia Do que o Xiaomi 9 Lite Tem a oferecer Em termos de fotografia Pronto, galera Já estou aqui com a primeira foto Uma foto tirada com a câmera frontal Eu até ia tirar uma foto agora Mas aí lembrei Que eu já tinha essa aqui Guardada aqui do ano novo E nessa foto Vocês podem ver Todo o trabalho frontal Que a gente tem com essa câmera Vocês podem ver Que é um trabalho bem bom, tá? Eu gostei bastante A gente tem riqueza de detalhes aqui Vocês podem ver ali As rugas, né? As expressões Vocês podem ver também Os lados Que estão bem detalhados Então gostei do trabalho Com a câmera frontal Do Xiaomi 9 Lite E a primeira vista está aprovada E agora Bora conferir então Uma foto tirada com a câmera traseira Tá? Vou aproveitar Que eu já tinha aqui Guardado também essa foto E vou mostrar uma foto Com a câmera traseira Em modo noturno Olha só Eu nunca costumo mostrar em modo noturno No unboxing Mas como eu já tinha aqui pronto Não é unboxing propriamente dito Eu posso mostrar para vocês Então desfrutem do Mi 9 Lite Em modo noturno Olha só Eu gostei bastante Tem realmente muita luz entrando A gente não tem Muito pixelamento E também não tem muita explosão ali, né? Muita saturação Gostei bastante É um smartphone Que realmente está prometendo bastante Então eu quero tirar mais fotos aí Para o review Para a gente bater uma tela Mas a primeira vista Eu gostei bastante Dos trabalhos fotográficos Do Mi 9 Lite Bom, agora vamos testar O áudio do Xiaomi Mi 9 Lite Como eu falei para vocês Ele não é um áudio estéreo É um áudio mono Isso aqui é só decorativo Mas então vamos testar, né? Vou abrir aqui um vídeo no YouTube Que eu já deixei separado E a gente vai ver Se a gente tem aqui Um áudio potente Mesmo sendo mono Bora lá! Eu gostei, tá? Eu gostei, tá? É muito caixa de abelha É um áudio bom Apesar de ser mono Mas beleza Depois a gente vai testar um pouquinho mais isso também Lá no review E basicamente a gente tem isso em termos de hardware Vocês podem ver que é um smartphone que ele traz uma tela boa Eu gostei bastante É um smartphone também que utilizando aí nos últimos dias Eu pude ver que ele é bem rapidinho Mas, obviamente, eu vou testar depois de jogos, né? E aí a gente vai ter vídeos de jogos também Vai ter também aqui a análise completa E a gente vai poder ver se a gente tem aqui um chip gráfico Que realmente bate um bolão Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês A gente tem alguns aplicativos de jogos que vem junto com o smartphone, tá? E eu não lembro de a gente ter isso antes Mas agora a gente tem Então a gente tem esse aqui e tem outro também Mas vocês podem desinstalar Então podem ficar bem tranquilos, tá? Porque tem a opção de desinstalar aqui Inclusive, se eu clicar, ele vai desinstalar Já desinstalou Então a gente tem essa novidade, né? Que agora o Xiaomi tá tipo Samsung Tá trazendo os aplicativos juntos de jogos Mas beleza Dá para desinstalar Não tem nenhum estresse quanto a isso Eu não falei de bateria Mas a gente tem aqui uma bateria bem boa No Xiaomi 9 Lite Então são 4.030 mAh, né? Para vocês desfrutarem aí Eu usei bastante o smartphone nos últimos dias E ele tem aguentado tranquilamente um dia Mas depois, quando eu for fazer lá a análise Eu falo melhor disso para vocês Mostra também, né? Como é que é o uso dele em aplicativos de vídeo Como o Netflix, por exemplo Mas é um smartphone que eu gostei bastante A primeira lista Que eu vou continuar testando, né? Vou tirar bastante fotos aí para o nosso review Ele traz essa construção aqui Que é uma construção muito bonita É um design muito requintado, né? Como eu falei para vocês antes Muito elegante A gente tem aqui uma carcaça de metal Que é bem confiável Temos a proteção do Black Glass 5 Tanto na frente como atrás Temos essa tela aqui Que é uma tela muito bonita, né? Eu gostei muito das cores, tá? Eu não sei se vocês conseguem ter muita ideia Por causa desse papel aqui de parede Mas é realmente uma tela que traz cores muito bonitas, tá? Que tem um contraste e tem muito brilho Ela tem mais de 600 nits aqui, tá? De qualidade de tela, de potência de tela Então realmente é uma tela que ela não decepciona em nenhum sentido Mas depois eu vou falar de tudo isso com tranquilidade lá na análise Eu espero que vocês me mandem bastante perguntas, tá? Deixem as dúvidas aqui nos comentários Deixem as dúvidas de vocês Procurem incorporar lá no review E fazer um review bem completinho E entregar para vocês nas próximas semanas Então um review desse smartphone O Xiaomi Mi 9 Lite E é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que ele tenha ajudado quem está procurando informações acerca desse cara O Xiaomi Mi 9 Lite Quem não é inscrito não perde tempo Se inscreve agora Ativa o sininho para receber todas as novidades Deixe também seu joinha Para ajudar o nosso canal a crescer Que ele é muito importante E faz a diferença Para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas Me siga também lá no Instagram Que é sobrevista quando chegar um produto novo aqui no estúdio Além de vocês ficarem por dentro de todos os produtos Que eventualmente eu desapego Para os inscritos do canal Deixem também seus comentários e dúvidas para o review E até os próximos vídeos Tchau, tchau!